A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor Oi gente, aqui é a Maiara E nós também estamos aqui no Guaribo Acontece Garçom troca o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não erra Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não erra Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não erra E os 10% aumenta